Longe da tristeza Longe da saudade Eu quero morar Num país tão lindo que é o paraíso Eu vou habitar Lá sua ação de ouro Só que ilumina o rosto de Jesus Quero vê-lo face a face E beijar seus pés feridos pela cruz Olhar dentro dos teus olhos Te adorar, Jesus Ouvir os lindos corais E anjos a cantar As mais lindas melodias Ao Senhor louvar Eu choro só em lembrar Deixe meu lindo lar Isso não é fantasia É realidade A Bíblia nos afirma Todos os que são fiéis Ouvir os lindos corais Ouvir os lindos corais Ao ouvir o som da trombeta Soando eu Quero voar Ao encontrar Jesus Nas nuvens de glória E aquele lindo será As luas são de ouro Só que ilumina o rosto de Jesus Quero vê-lo face a face E beijar seus pés feridos pela cruz Olhar dentro dos teus olhos Te adorar, Jesus Ouvir os lindos corais e anjos a cantar As mais lindas melodias ao Senhor louvar Eu choro só em lembrar deste meu dia Ouvir os lindos corais e anjos a cantar Isto não é fantasia, é realidade A Bíblia nos afirma Todos os que são fiéis vai irão morar Todos os que são fiéis vai irão morar Todos os que são fiéis vai irão morar A Bíblia nos afirma